Seguindo a questão das conquistas do Jô, principalmente do meu irmão Linha, aqui estão os anos de diplomas recebidos no Japão e das confederações brasileiras, tanto na questão de Kendo quanto na questão de Karate. E Aikido também, ao qual nos dedicamos, enfim, e Aido, e depois os diplomas do Japão, de Kenjutsu, de Ingeki Ken, de Aijutsu, de Batojutsu, os diplomas do estilo tradicional, do Shintoryu. Então, a gente guarda tudo. Eu coloquei também aqui um... coloquei a partir do terceiro dan, do terceiro dan para cima, mais ou menos, a gente colocou. E todos os certificados que nós fomos recebendo através dos anos, tudo, tudo o que fizemos. E também os certificados de agradecimento pelos trabalhos de forja, de dedicação às artes marciais, os certificados de ensino, os certificados de cursos prestados, os de cursos que fizemos com grandes mestres também, e também os certificados de... culturais, dos agradecimentos recebidos, inclusive um elogio da Casa Imperial japonesa, pelos serviços dedicados em prol da arte. E porque temos amor ao que fazemos, não estamos obrigados por questões de descendência nem nada, mas o amor que tivemos para com aquilo que aprendemos dos nossos mestres. Também foram anos de dedicação. No Japão é assim, você tem que provar aqui, do centenário da imigração japonesa, o agradecimento formal à nossa contribuição, participação, elaboração. Eu tive a oportunidade de estar com sua alteza imperial nos 100 anos do Japão, o meu irmão também, nós fomos para os jantares, para as apresentações, no memorial que foi feito no IMB também, enfim. Tudo isso no Clube Estrela, lá na Baixada Santista, quando foi dado o almoço para o príncipe. Enfim, tudo isso nós participamos. E a gente vai soltando com o passar do tempo, o desenrolar do canal. Tem muito material. Bom, eu e meu irmão, a gente não é assim de pendurar diploma na parede. A gente deixa um ou outro só e vai guardando, né? Eu coloquei um diploma aqui de... Acho que ele é faixa amarela, mas é porque está com a data de 1978. E como a gente tem pouco material fotográfico dessa época, então é uma prova aí de que já naquela época a gente treinava. Esse aqui é muito especial, porque é o de representatividade do Isshinryu, do Issao Maki Sensei, o Super Samurai, né? Que tem o Isshinryu lá no Japão, dos estilos mais antigos de Batojutsu e Aijutsu. Enfim, os de Shintoryu, todos eles do Shodem, Chudem, Okudem e Kaidem. Os diplomas do Karatê também aqui, tanto os do meu irmão quanto os meus. Enfim, tem muita coisa aqui. Na Confederação Brasileira de Karatê, enfim, a Confederação Brasileira de Karatê e Kobudu. Que eu já postei, inclusive eu não coloquei aqui, aquele lá, porque eu já postei aqui o de oitavo dan que eu recebi recentemente. E fomos muito agraciados com tudo isso, né? Graças a Deus, porque nós nos dedicamos. O segredo disso aqui foi treinar muito, lutar muito, apanhar. Que isso aqui, ó. Isso aqui é bem, 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 bem antigo. Isso aqui é lá de 1978. Vamos ver aqui, peraí. Olha lá. Certo? Então, é a trajetória que nós tivemos durante anos pra poder chegar até aqui, né? E filas e filas de diplomas, e te guarda tudo, né? E chegamos a essa questão. Isso aqui é os da Confederação Sul-Americana, os da CBK, da Confederação Brasileira de Kendo. É muita coisa. Então, muitas vezes as pessoas falam, Ah, o cara falou isso, falou aquilo, outro. Tá aqui. Não colocamos por afronta, de forma alguma. Mas isso aqui fomos orientados, né? Sempre. Hoje em dia, a comunicação mudou, né? Antigamente, só pra saber sobre isso, O decoro era guardar os diplomas E você, quando muito, expor em um escritório, qualquer coisa assim. Mas hoje em dia, com a internet, Onde tudo é complicado, tudo é fake, Tudo é um diz que me diz, Tudo é pessoas que falam, ah, mas será, mas não é, É, mas não foi. E ainda, olha, ainda tem gente que fala, É, só acredito no que vejo, mas o que eu vejo eu não acredito, né? Vai fazer o quê? Porque faz parte do processo todo. Então, a gente vai chegando lá, né? Com muita dedicação, com muito carinho, com muito apreço. Anos e anos de viagens e treinamento. Duma obrigatou os amastra.